Olá pessoal, vamos preparar a nossa massa básica para salgado assado. Então vamos lá, eu tenho farinha de trigo sem fermento aqui, vou adicionar em torno de meio quilo de farinha de trigo, tá bom? Depois eu vou colocando conforme precisar e falo pra vocês a quantidade que eu utilizei. Coloquei a farinha de trigo aqui, vou adicionar agora um sachê de fermento seco para pão, ok? Um sachê de 10 gramas de fermento seco para pão. Vamos adicionar 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal, também vamos colocar aqui e vamos misturar esses ingredientes secos, ok? Misturando esses ingredientes secos aqui, vamos adicionar 500 ml de água em temperatura ambiente. Eu não vou usar água morna, se o lugar que você estiver estiver mais frio, você pode colocar uma água morninha, pode substituir também a água por leite, se você quiser, tá bom? Aí vai ficar ao seu critério. E aqui vou adicionar também 120 ml de óleo. Misturamos aqui esses ingredientes, nós vamos ir adicionando farinha, ok? Até dar o ponto de nós sovarmos a nossa massa, colocar literalmente a mão na massa para fazer a nossa massa, para preparar os nossos salgados. Como eu disse para vocês, essa massa vocês podem fazer vários tipos de salgado, como aquele joelho americano, também conhecido, bauru. Vocês podem fazer esfirra, vocês podem fazer salsicha enrolada com essa massa, pãozinho recheado com frango, catupiry, tá bom? Até pizza, mini pizza, você pode utilizar essa massa, ok? Então aqui pessoal, eu já coloquei farinha lá na bacia, tirei a minha massa e agora estou sovando ela, tá bom? Então você vai fazer esse processo, é importante você sovar bem a sua massa em uns 8, 10 minutos, tá bom? Então para a sua massa ficar aí bem desenvolvida, para ficar uma massa gostosa, levinha, para você ter um bom resultado aí com o seu salgado que você estiver fazendo com essa massa coringa que eu estou ensinando aqui no canal e que você já vai deixar aquele like, curtir, compartilhar e se não for inscrito, vai se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações de vídeo, ok? Então está aqui a minha massa, vou levar ela para descansar uns 10, 15 minutos, levo ela na bacia, deixo ela descansando com um pano coberto, um plástico, se você quiser estar utilizando e eu já vou mostrar aqui para vocês, então a massa está aqui, farinha, utilizei aí pessoal em torno de 850 gramas de farinha, tá bom? Foi 850 gramas de farinha que eu utilizei, na verdade a minha bacia ali tinha 1 kg de farinha de trigo eu utilizei 850 gramas, então a minha massa que ela já descansou por 10, 15 minutinhos olha que ela já deu uma boa descansada, já cresceu, eu vou pegar essa massa agora, vou dividir ela no meio vou dividir essa massa aqui no meio, ela está colando um pouquinho, aí é só você jogar um pouquinho mais de farinha aqui sem problema nenhum, é melhor que ela fique assim do que ela fique com muita farinha e fique uma massa dura, tá bom? por isso você tem que tomar cuidado, então a média da farinha, repito novamente para você não esquecer eu usei aqui em torno de 850 gramas de farinha então dividi a massa em dois, vou passar, aqui já coloquei um pouquinho de farinha na mesa tá? para nós fazermos os nossos salgados, então você divida a massa em dois para abrir eu vou fazer aqui o popular aqui, joelho de porco cada um chama americano, tem vários nomes, até enrolado de presunto e queijo às vezes a pessoa chama esse salgado que vou fazer tá bom? é bem simples, aqui tem o presunto tem em torno de umas 200 gramas de presunto e 200 de mussarela tá? lembrando que aqui é uma parte da massa, depois eu vou fazer com a outra parte também não vou filmar tudo para não ficar muito alongando o vídeo então você vai adicionando o presunto dessa maneira tá? é importante você não colocar recheio até o começo da borda e no fim da borda também não coloca tá? então vocês vão vendo aí a maneira certinha tá? que eu vou colocando os recheios aí, tá bom? então vamos adicionando assim o nosso presunto, tá bom? se você quiser fazer de frango, catupiry aí pessoal, a criatividade dos recheios é sua então agora nós vamos colocando o queijo tá bom? o queijo mussarela, eu estou utilizando pode utilizar também outro queijo que você quiser então vai ficar aí a sugestão para vocês fazerem então aqui eu estou fazendo esse salgado aqui para a família mesmo tá bom? para a gente aqui fazer vamos já fazer de refeição tá bom? uma comidinha diferente aqui para o final de semana também você pode estar fazendo aí na sua casa essa deliciosa massa e usando as coisas que tiverem aí, tá bom? eu tenho aqui uns tomatinhos temperados, tá bom? temperei o tomate com orégano, as rodelas de tomate com orégano e um fiozinho de azeite tá bom? tem orégano e tem um pouquinho também de pimenta do reino tá bom? aí você também pode estar colocando azeitonas como eu disse, aqui vale muito da sua criatividade eu tenho um pouquinho também aqui de molho de tomate vou colocar com essa massa também pessoal, dá para vocês fazerem torta na forma, tá bom? abre como for fazer uma torta, fica muito bom também em breve eu vou gravar essa receita aqui no canal e tenho certeza que vocês vão gostar e eu vou utilizar essa massa aqui eu tenho em torno de 150 gramas de queijo parmesão ralado bom? então eu dividi metade para essa parte da massa e outra metade para outra parte da massa então vamos colocando o nosso parmesão aqui ok? deixa eu... o bom de fazer para casa é que você pode usar as coisas que você tiver e agora eu vou estar aqui pessoal fechando, tá bom? então olha, eu puxo a massa aqui por cima dou uma apertada já, tá? para firmar a massa é importante você puxar certinho aí e deixar a massa firme e depois nós vamos puxar a outra parte aqui por cima você faz dessa maneira, ok? e depois aí é só você cortar o tamanho que você quiser eu vou estar cortando em média aqui no tamanho de quatro dedos, tá bom? e você vai dando essa apertada, tá? então essas beiradas aqui, ó os excessos que sobraram a gente vai cortar elas por isso que eu deixei elas sem recheio tá? para facilitar aqui também o nó ó, eu estou cortando aqui nesse tamanho a forma pessoal, eu não passo óleo não passo nada na forma, tá bom? e o importante quando você for colocar na forma você coloca a parte do remendo sempre para baixo, tá? aquela parte que fica da emenda do salgado sempre para baixo para cima você vai deixar a parte lisa do salgado tá bom? então já é importante aí eu já te dando essas dicas para você fazer aí dar super certo aí na sua casa, tá bom? então você vai adicionando tudo lá na forma nós vamos deixar ele crescer aí em torno de uns 20 minutinhos aqui foi o suficiente, tá? aqui está bem calor então é 20, 30 minutinhos somente depois você pode estar pincelando o ovo está decorando conforme você quiser então o meu está aqui, ó vamos lá, agora eu vou pincelar ok? deixa eu arrumar aqui a câmera certinho para vocês verem vamos lá, aqui eu já tenho um ovo, tá? pincelar com azeite tem azeite também junto aqui um fiozinho de azeite, tá? então você pincela o forno, um forno pré-aquecido 180 graus você pode deixar em torno de 20, 25 minutos vai muito depender do seu forno tá bom? eu não gosto de deixar assar muito o salgado mas isso aí, como eu disse depende do seu gosto então o meu aqui eu gastei em torno de 25 minutos tá bom? mas aí você quiser ali um salgado mais douradinho mais branquinho fica do seu gosto então pincelei vamos colocar um pouco de orégano aqui ok? vou também estar adicionando aqui uma rodelinha de tomate temperado para dar também aí um charme especial no nosso no nosso salgado nesse joelho americano como cada um queira chamar tá? e como eu disse é simples fácil de fazer você pode fazer na sua casa até quem sabe aí testa na sua casa depois você pode estar até mesmo fazendo para vender pode fazer as esfirras esfirra aberta esfirra fechada o meu aqui já assou ficou assim tá bom? deixa ele mais clarinho mas ficou uma delícia uma massa super levinha saborosa que vale muito a pena você fazer aí para a sua família e agora eu vou estar cortando aí um para vocês verem pessoal já fica com essas imagens um forte abraço Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo e por favor não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui tchau 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 Amém.